E olha, a gente volta até a Rua Paranaguara com a Luciana Miyazaki. Ela está acompanhando a movimentação e os preparativos por lá, né? Para o jogo da Seleção Brasileira contra Camarões, logo mais às 16 horas. É, se já chuva apertou, a gente precisou vir aqui se proteger debaixo de uma cobertura. O trabalho da Polícia Militar, mesmo assim, deve começar daqui a pouco, viu? Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Nelson Vila. Olá, boa tarde para você. Quer dizer que mesmo com chuva vai ter presença da Polícia Militar aqui? Se não houver chuva, nós faremos já desde as duas horas, uma e meia por aí, a fiscalização de trânsito, já que é importante também que as pessoas não façam essa péssima combinação de bebida com condução de veículo automotor ou de motos. Fiscalização de veículos em relação a equipamentos obrigatórios e todas as demais. Caso haja chuva, por outro lado, a polícia manterá esse aparato aqui com os cones montados, né? E o objetivo principal nesse caso é o de inibir qualquer atuação mais exaltada, daqueles que às vezes vêm para comemorar, mas que acabam se exaltando um pouquinho em relação aos resultados. E até por conta da ingestão de bebida alcoólica. Mas o objetivo principal da polícia é a pacificação, é fazer com que todos possam exercer na integralidade seus direitos. Aquele que vem para se divertir, que se divirta com entretenimento, aquele que é empresário da área de entretenimento, que obtém o seu lucro, e aquele que mora no local, que tem o seu respeito à tranquilidade pública também observada. O objetivo da polícia militar é essa pacificação e não temos a menor dúvida, a despeito da peculiaridade do jogo de hoje em relação ao horário, que nós conseguiremos esse consenso entre todos aqueles que vêm festejar e a presença policial. Comandante, a ideia de repetir a ação que foi na última segunda-feira, no balanço de vocês aí, funcionou bem? Funcionou bem. As pessoas que aqui estiveram, elas próprias, a despeito de ser uma blitz que ocorria aqui no local, elogiaram a atividade policial, respeitaram a orientação do capitão que comandava a operação. Hoje teremos um capitão comandando a operação também. Os comandantes fizeram contatos com os proprietários de estabelecimento, mantiveram um link bastante próximo dos moradores. E as pessoas que aqui estavam se divertindo, observaram as orientações, de modo que todo mundo saiu satisfeito, não houve incidentes, e acreditamos que apesar de ser hoje sexta-feira, ou seja, a festa tende a se prolongar, nós acreditamos que tudo vai dar certo, porque nós levamos isso em consideração ao fazer o planejamento da aplicação do policiamento aqui na Paranaguá. O senhor falou em relação a esse planejamento, né? O que vocês planejaram exatamente? Levando em consideração esse horário mais tarde, uma sexta-feira, e até para evitar todo aquele incidente que foi na quinta-feira, né? Nós temos um policiamento de trânsito que estenderá sua blitz até o final das festas, ou seja, não é só até o final do jogo, porque durante o jogo, é bom que se frise, as pessoas tendem a ficar no interior dos estabelecimentos ou nas suas residências. É depois do jogo que elas vêm para a rua. E nesse momento é importante que haja uma presença antecipatória da polícia para prevenir. E é isso que nós faremos. Naquele primeiro caso, isso não aconteceu porque a movimentação das pessoas foi espontânea, não havia previsibilidade. Desta vez, sabendo que esse lugar se transformou num local de referência, a polícia militar estará, evidentemente, levando isso em consideração para evitar que uma maior aconteça. Essa presença preventiva, ela funciona realmente? Ela funciona, porque as pessoas que vêm para se divertir se sentem mais seguras, e é a maioria absoluta das pessoas. As pessoas que vêm para praticar algum tipo de irregularidade, por exemplo, cortar giro com moto, som alto em carro, já não vêm para cá porque sabem que tem a polícia aqui. Evita-se, portanto, esse tipo de exaltação. As pessoas que estão nos bares sabem que tem um limite em relação à sonoridade que podem produzir. E observam isso porque a polícia está perto. E, ao mesmo tempo, as pessoas que residem no local se sentem bem porque, ao recorrer à polícia, ela está logo ali, ao alcance dela. Tá certo. Muito obrigada, então, pelas informações ao vivo. Tenente Coronel Nelson Vila. Bom, é exatamente isso que se espera, né, Cid? Que, mais uma vez, a gente tem uma partida tranquila. De preferência, é claro, que a gente possa comemorar muito, mas em paz, sem confusão. E, olha só, acabei de conversar agora há pouco com o dono de um bar aqui, e sabe o que ele disse? Que eles também aprovam essa presença, esse trabalho preventivo da polícia militar. Cid?